Nesse vídeo aqui, você vai entender a diferença entre tráfego pago e tráfego orgânico. E mais do que isso, você vai entender quando usar um ou quando usar o outro. Quais que são as vantagens e desvantagens de cada um. Então valeu, tamo junto e bora pro vídeo. Fala meu amigo e fala minha amiga, beleza? Jô caixeta na área. No vídeo de hoje eu vou detalhar pra você as diferenças entre tráfego pago e tráfego orgânico, tá? Vou falar as vantagens, as desvantagens de cada um, né? Porque nem tudo é maravilha. Vou te falar com base na minha experiência de anos em diferentes modalidades do mercado. Em produtos digitais e também em produtos físicos. Então se você gostou desse assunto, já faz aquele rolê básico, dá soco no like, ativa as notificações. Você vai estar ajudando o canal a crescer e mais gente receber esse conteúdo aqui, beleza? Então bora começar. Eu tenho certeza que você já sabe disso, mas é melhor explicar porque algumas pessoas podem não saber. O que é o tal do tráfego na internet? O tráfego são as pessoas que estão navegando nas redes sociais, estão navegando no YouTube, estão no seu e-mail, estão nos aplicativos. Isso tudo é um tráfego de pessoas, ok? E essas pessoas devem vir pra nossa estrutura. Seja ela uma estrutura orgânica ou uma estrutura paga. Aí como que a gente vai alimentar esse tráfego? É mostrando, por exemplo, os nossos anúncios, os nossos conteúdos impactando a vida dessas pessoas. Essas pessoas vão gostar do conteúdo, vão clicar nesse conteúdo e consumir cada vez mais o nosso conteúdo. Passar cada vez mais tempo dentro do nosso funil de vendas. Qual que é a diferença do pago e do orgânico? Joselito, me responde aí, Joselito. Qual que é a diferença do tráfego pago e do tráfego orgânico? É, é o tráfego pago é pago, o orgânico você não paga. Mais ou menos isso. O tráfego pago, você está comprando o tráfego de alguma plataforma. O tráfego orgânico em si, você não está comprando ele, mas ele não é grátis como muita gente diz. Vou te detalhar isso aí melhor. Então o tráfego orgânico são aquelas pessoas que eles acabam vindo pra sua estrutura, vindo pro seu conteúdo e você não precisa pagar pra que eles venham. Isso daí é o tráfego orgânico. Vou te dar um exemplo aqui. Se você digitar lá no YouTube hoje, contingência no Facebook Ads, é bem provável lá que dos 10 primeiros vídeos que você vê, 5 é uma thumb amarela, é algum vídeo do meu canal. Ou se você digitar lá no YouTube hoje, qualquer pessoa, como anunciar no Facebook Ads, como criar anúncio, é bem provável que essa pessoa vai cair em um vídeo meu. Ou seja, isso é tráfego orgânico. Eu fiz um vídeo um dia e esse vídeo está muito bem ranqueado e ele vai me trazer tráfego organicamente. Já no tráfego pago, ele é um pouquinho diferente. Então o tráfego pago são campanhas de anúncio que você faz em plataformas como o Facebook Ads, como o YouTube, como o Instagram, em breve como o WhatsApp. Então são essas plataformas de anúncio, no caso o Facebook Ads, gerencia todo ali o Instagram, o Facebook, o tráfego do WhatsApp e no futuro sei lá o que mais. Eles querem dominar o mundo. Já o Google em si, ele gerencia o tráfego, por exemplo, do Google, que é o antigo Google AdWords, que é o Google Ads, e o YouTube Ads. Agora eu vou te dar um exemplo aqui bem, bem, bem bom pra você. Lembra que eu te falei lá do meu anúncio, por exemplo, como anunciar no Facebook Ads, como criar anúncio no Facebook Ads? São vídeos que estão muito bem ranqueados pra receber o tráfego orgânico. Mas se eu quiser, por exemplo, se eu tiver um canal pequeno, alguma coisa assim, o meu canal não estiver bem na fita com o YouTube, a única maneira de eu conseguir promover esse conteúdo e chegar nas pessoas é eu ir lá e fazer um anúncio de palavras-chave no Google pra aparecer no YouTube. Quando alguém digitar como anunciar no Facebook, o meu anúncio aparecer. Como criar anúncio no Facebook Ads, o meu vídeo aparecer. Isso daí é o tráfego pago. Então, agora que você já entendeu o que é tráfego pago e tráfego orgânico, eu vou destrinchar pra você aqui os dois, falando vantagens, desvantagens, vou te dar um monte de dicas, vou te falar quando você vai usar um ou quando você vai usar o outro. Então agora eu vou começar pelas vantagens do tráfego pago. E a principal dela, ele é meio imediato, são estratégias de curto prazo. Como assim? Se você tem uma oferta validada, por exemplo, pra vender essa almofada aqui, é um produto físico. Você vai lá, faz um criativo, atinge, impacta as pessoas que você quer e você já vai colher o resultado muito rápido, que é outra vantagem. É muito rápido o resultado. Com o tráfego pago, você não precisa necessariamente criar conteúdo. Outra coisa, é muito mais simples e é muito mais eficaz você analisar os dados. E você me conhece, você me acompanha, você sabe que eu sou um cara de métricas. Lá no Digital News, a gente fala muito de métricas. A gente analisa o que está acontecendo no negócio. Isso você consegue analisar muito bem com o tráfego pago. Por quê? O gerenciador de anúncio do Facebook, o gerenciador de anúncio do Google, ele vai deixar todas as métricas que você precisa. Você vai ler aquelas métricas e vai tomar as melhores decisões. Já no tráfego orgânico, não é tão simples assim analisar essas métricas. E como você sabe, se você tem organização, se você tem uma boa análise de métricas, isso aí dá ROE, que é retorno sobre investimento. Quanto mais você entende as suas métricas, melhor vai ser o seu ROE, maior vai ser a sua margem de lucro e mais rápido você vai poder tomar decisão para fazer mais dinheiro ainda. Outra vantagem gigante do tráfego pago, você consegue escalar os seus resultados, os seus ganhos, escalando corretamente as suas campanhas, que eu explico como você fazer tudo isso. Aqui no YouTube, explico lá no Digital Ninjas também. Outra vantagem gigante do tráfego pago, você consegue criar listas de contato muito rápido. Por exemplo, você vai fazer um lançamento de um produto digital. Você consegue lá duas semanas antes, você começa a captar leads para o seu lançamento. Isso você faz com tráfego pago, com tráfego orgânico. Isso daí é bem mais complicado. Outra coisa, você quer criar um grupo no Telegram. Você consegue comprar tráfego para as pessoas entrarem no Telegram. Você quer, por exemplo, bombar o teu perfil no Instagram. Você consegue comprar tráfego para as pessoas te seguirem no Instagram. E por aí vai. Você consegue fazer lista de tudo comprando tráfego. Com o tráfego orgânico, você também faz isso. Mas é muito mais demorado, muito mais demorado, não tem nem comparação. Então eu falei aqui várias vantagens do tráfego pago. Agora eu vou falar umas desvantagens do tráfego pago aqui. Todas elas dá para resolver, mas eu tenho que falar aqui porque o vídeo tem que ser completo. Se a pessoa não souber o que ela está fazendo, ela vai perder dinheiro muito rápido. Cara, como eu já vi em mentorados, em alunos, em amigos, em conhecidos, em seguidores que me falam assim Nossa, perdi 5 mil reais no Facebook Ads e não tive lucro nenhum, não vendi nada. Perdi literalmente 5 mil reais. Eu falo assim para a pessoa. Pô, mas tu é tongo, hein? Perder 5 mil reais no Facebook? Tá? Você foi lá, abriu uma campanha, abriu um criativo e jogou 5 mil reais lá. Isso aí não existe. Você tem que começar pequenininho, com 50, com 100 reais e entendendo as métricas, você só aumenta o seu orçamento, você só aumenta a sua verba quando você sabe o que você está fazendo. Outra desvantagem do tráfego pago, na verdade isso é o que eu acho uma vantagem, né? Porque a desvantagem é que a curva de aprendizado é maior. Imagine se o tráfego pago fosse uma coisa simples, fácil de fazer. Imagine o tanto de concorrente que teria por aí. Imagine a porcaria que essa internet anuncia para todos os lados esse impossível navegar na internet. Então essa desvantagem, que a curva de aprendizado é maior, eu acho uma vantagem boa para quem realmente anuncia na internet. Ai, caixeta, você está falando que eu sou iniciante, não devo. Não estou falando isso. Você quer aprender a fazer tráfego pago? Vai lá no Digital Ninjas, tá? Não quer entrar no Digital Ninjas de graça? Sabe o que você faz? Me acompanha no YouTube. Todo o conhecimento está aí, tá? Só não aprende realmente quem não quer. Outra desvantagem. Você precisa ter um certo tipo de caixa para investir. Então você precisa do mínimo valor possível, que seria ali R$6,00 por dia. Não quer colocar R$6,00? Vamos arredondar R$10,00 por dia. 10 vezes 7, R$70,00 numa semana. Então eu te recomendo que você tenha pelo menos esse valor. Então você não precisa ter uma fortuna. Você não precisa ter 1, 2, 5, 10 mil reais, entendeu? Você começa com um pouquinho e você vai escalando as suas campanhas conforme você vai ganhando dinheiro. Cada vez mais gente está anunciando e cada vez mais o anúncio está ficando caro. Sabe por que está ficando mais caro? Porque tanto o Google quanto o Facebook ou qualquer outra plataforma de anúncio, eles são baseados em CPM. São baseados em leilão. Vou te dar um exemplo aqui. Se você tem um outdoor na sua avenida principal da sua rua. O outdoor é R$10,00 para colocar ele durante uma semana. Aí o cara coloca e ele percebe que tem um monte de gente atrás daquele ponto lá. Aí ele fala, pô, vou começar a cobrar R$15,00 aqui para as pessoas conseguirem anunciar aqui porque tem muita gente querendo. E ele coloca R$15,00, continua a gente procurando. Aí ele vai lá no outro mês e coloca, cara, R$100,00 para anunciar aqui, para colocar esse outdoor aqui. Aí as pessoas continuam procurando, mas um pouco menos, entendeu? Isso é um leilão. Outro ponto aqui. Você, você que anuncia de verdade, você que faz vendas na internet, você que usa o tráfego pago, você acaba ficando refém das atualizações e normas das plataformas. Vou dar um exemplo aqui. Atualização do iOS 14 de janeiro de 2021. Todo mundo teve que se adequar no Facebook Ads. Quem não se adequou está chorando até agora. Ou o que é uma norma de plataforma? São os bloqueios de uma plataforma. Você tem que lidar com bloqueio. Isso daí é uma desvantagem grande. Mas como eu disse lá anteriormente, eu acabo achando isso bom. Por quê? Porque as pessoas que fazem direito, as pessoas que estudam, que aplicam, que executam, elas acabam ficando melhor do que as outras pessoas que simplesmente sobem uma conta de anúncio e acabam perdendo. Então você tem que se adequar às atualizações e às normas da plataforma. Outra coisa, por exemplo, se você trabalha com Facebook Ads, contingência vai fazer parte da sua vida. O que é contingência? Vai lá no meu canal, tá? Diogo Cacheta, onde você está lá. Clica no meu nome. Depois você clica em vídeos. Aí tem uma lupa ali do lado. Aí na lupa você escreve ali, contingência. Você vai ver o tanto de vídeo que eu tenho sobre esse assunto. Agora eu vou te falar uma desvantagem que é meio vantagem, mas é a renda ativa. Por que que renda ativa eu chamo de desvantagem aqui no tráfego pago? Por exemplo, esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo que eu estou te publicando aqui, provavelmente deve ter um link do Digital Ninjas aqui embaixo na descrição, tá? E vamos dizer que eu falei do Digital Ninjas aqui e a pessoa viu esse vídeo, clicou e comprou o Digital Ninjas, ok? Assinou o plano anual do Digital Ninjas. Isso daí foi uma renda passiva. O que é uma renda ativa? Por exemplo, se eu estou fazendo um anúncio de tráfego pago pra página de venda do Digital Ninjas. Estou vendendo, por exemplo, 10 mil reais pro dia. No dia que eu paro aquela campanha, eu vou parar. Por quê? Porque aquela é uma renda ativa, ela está me dando renda aquela campanha enquanto eu estou anunciando. No dia que eu paro de anunciar, morre aquela campanha e morre aquele resultado. Outra desvantagem que você vai aprender a lidar com o tráfego pago. Você vai ter que lidar com o tráfego desqualificado. Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu gosto de exemplos aqui. Você veio, por exemplo, nesse vídeo aqui do Digital Ninjas pra entender a diferença de tráfego pago e tráfego orgânico. Você veio atrás desse conteúdo, tá? Foi uma permissão. Você digitou no YouTube e achou esse vídeo aqui. Ou você estava na minha lista de e-mail, você estava em algum lugar, você foi naquele vídeo porque você queria. Ou seja, você que está aí do outro lado, você é um tráfego qualificado. Mas vamos supor que eu faça um anúncio distribuindo conteúdo, distribuindo esse vídeo aqui. E a pessoa viu aquele vídeo do nada lá, ela não estava nem buscando por aquilo. Aquilo é um tráfego desqualificado. Porque a pessoa não estava necessariamente atrás daquele conteúdo. E lembrando, se você está gostando desse conteúdo aqui, pelo amor de Deus, dá um soco no like aí e compartilha com os amiguinhos. E agora eu vou falar as vantagens do tráfego orgânico. E eu sou, assim, uma pessoa que eu amo tráfego orgânico e eu tenho paixão pelo tráfego pago, tá? É como se um fosse a mulher principal e o outro fosse amante. Então vamos lá. O tráfego orgânico, ele te dá renda passiva. O que é renda passiva? É o que eu expliquei. A pessoa procurou no YouTube. Como anunciar no Facebook Ads. Achou o meu vídeo? Ela pode virar cliente ou não. Mas quem virar cliente é uma renda passiva. Eu gravei o vídeo uma vez. Outra coisa, eu vou dar esse mesmo exemplo ali. Conteúdo Evergreen. O que é Conteúdo Evergreen? É um conteúdo que ele é sempre bom. Evergreen significa sempre verde. Vou dar um exemplo aqui. Todos os anos eu crio o tutorial do Facebook. Como criar anúncio do Facebook Ads e o ano. Por quê? Porque querendo ou não, o Facebook Ads não é um conteúdo Evergreen. Por quê? Porque está sempre atualizando. Mas, por exemplo, esse vídeo aqui. Diferenças entre tráfego pago e tráfego orgânico. Ele é um conteúdo Evergreen. Se você vê ele hoje no dia que você está vendo, está válido. Se você vê ele daqui a um ano, está válido. Se você vê ele daqui a dois anos, ele está válido. Beleza? Outra coisa, o tráfego orgânico, ele não precisa de dinheiro. Eu não disse que ele é grátis. Eu vou entrar e sair daqui a pouco. Mas não precisa de dinheiro. No YouTube, você não precisa de dinheiro. Você precisa de um celular, que é o que eu estou fazendo aqui agora, e gravar um vídeo. As pessoas que vendem o tráfego orgânico, eles são totalmente qualificados. Quer um exemplo que eu vou te dar? Vital Ninjas hoje. Deve estar lá com seus mil usuários ativos mais ou menos, entendeu? E lá eu não gastei um real de aquisição para trazer essas pessoas. No máximo, eu gastei o quê? Dois mil reais de remarketing para quem chega na página e não compra. Ou seja, é um tráfego qualificado. As pessoas vieram pelo meu conteúdo no YouTube, clicaram no link e foram na página do Digital Ninjas. Entendeu? As pessoas assistiram uma live minha no Instagram, clicaram no link da minha bio e foram para o Digital Ninjas. Mas, por exemplo, na minha empresa de e-commerce, não. Eu compro tráfego para essas pessoas virem para a minha oferta. E nessa oferta, eu tenho que converter as pessoas, eu tenho que convencer essas pessoas que aquele produto é bom. Seja digital ou seja físico. Mas agora eu vou te falar aqui algumas desvantagens, principalmente para os iniciantes do tráfego orgânico. O tráfego orgânico é diferente do tráfego pago. O tráfego pago é imediatista. Você consegue pegar as métricas, pegar o resultado na hora. Agora, no tráfego orgânico, é de médio e longo prazo. Por exemplo, se eu gravei um vídeo no YouTube, eu não fico esperando que aquele vídeo lá me dê alguma coisa em um dia, em dois dias. Quer um exemplo? Esses tempos eu gravei um vídeo que era como anunciar imóveis no Facebook Ads. No primeiro dia eu sabia que ele não ia ter views, mas eu sei que as pessoas buscam por aquilo. Ou seja, eu sei que daqui a um ano aquele vídeo vai ter um número considerável de views. Por quê? Porque eu ranquei ele muito bem para aquele assunto. Entendeu? Eu estava pensando no médio e no longo prazo. Outra desvantagem do tráfego orgânico. Você precisa investir muito tempo criando conteúdo. Outra desvantagem aí do tráfego orgânico. Você vai errar pra caramba. Você vai errar muito. Faz parte tanto de vídeo que eu gravei que eu achei que ia ser a coisa mais bombástica do mundo e não deu certo. Você vai errar, você vai aprender e com esses seus erros você vai saber o que você vai fazer. Outra desvantagem, tá? Para você trabalhar com tráfego orgânico, você tem que entender muito a sua audiência. Você tem que entender muito a sua persona. Você tem que entender muito para quem você está gravando esse vídeo. Ou seja, quando eu gravo um conteúdo, eu estou falando diretamente com você. Outra coisa. Você precisa criar uma audiência. Sem audiência não tem como você crescer. É impossível você crescer. E como você vai crescer a audiência? Criando conteúdo para determinado público-alvo. E esse público-alvo vai começar a gostar de você e vai formando a sua audiência. Aí você entende uma pessoa lá dentro da sua audiência que é a sua persona. E você começa a criar conteúdo para aquela pessoa. Aí você vai crescer de forma natural, de forma orgânica. E esse tráfego orgânico vai te gerar o resultado que você precisa. Aí você deve estar se perguntando. Tá caixeta? Mas por onde que eu vou começar? Eu já entendi que o tráfego pago é bom. Eu já entendi que o tráfego orgânico é bom. Mas por onde que eu vou começar? Eu vou te falar uma coisa. Não existe resposta exata. Mas existem, sim, premissas do que você pode fazer. E depende muito do que você está fazendo. Depende muito do que você está vendendo. Depende muito quais são suas metas no digital. Seus objetivos. Vamos lá. Se você está trabalhando com e-commerce tradicional. Você está vendendo juselitos lá. O que você vai fazer? Você vai trabalhar com tráfego pago e tráfego orgânico. Mas é óbvio. É claro que você precisa investir muito mais em tráfego pago. Para mostrar o seu produto para outras pessoas. Então no e-commerce tradicional. No dropshipping. Você vai usar ali, por exemplo, 99% vai ser tráfego pago. Aí eu não posso fazer vendas no orgânico do e-commerce tradicional. Do e-commerce dropshipping. Eu não posso fazer. Claro que você pode fazer. Tá? Você deve fazer no orgânico. As pessoas vão buscar a sua loja, vão buscar o seu produto e vão te achar. As vendas no orgânico vão acontecer. Se você quiser fazer 100% das vendas no orgânico, você faz. Mas vai ser um número muito menor. Mas para você escalar essas vendas, para vender os seus produtos, você precisa do tráfego pago. Agora vamos falar do mundo dos afiliados. O afiliado orgânico. Eu não vou nem falar do afiliado orgânico. Aquele cara que fica fazendo spam em grupo de Facebook. Porque isso aí não existe. Isso aí você só vai perder seu tempo na sua vida. Mas o afiliado orgânico, aquele afiliado sério, aquele afiliado autoridade. Aquele cara que tem um canal no YouTube, tem muita gente que faz isso daí. Fica publicando um monte de vídeos sobre determinado assunto e sempre vendendo com o link de afiliado. Entendeu? Esse aí é o afiliado orgânico, conhecido também como afiliado autoridade. Agora vamos falar do afiliado pago. Também conhecido como afiliado árbitro. É aquele cara que joga o tráfego para a página de vendas. Entendeu? Não só que joga para a página de vendas, mas também o afiliado pago é aquele cara que joga para um funil de vendas. É um cara que compra a lista para vender por e-mail, usando os dois tráfegos ao mesmo tempo. O afiliado orgânico, eu te falo, dá muito dinheiro. Tem muita gente aqui no YouTube que tem 100, 200 mil seguidores. Só cria conteúdo e todo mundo acha lindo e maravilhoso. Mas tem um link de afiliado ali abaixo que ela vende determinado custo de outra pessoa e ganha seus 100, 200, 300 mil por mês vendendo o custo de outra pessoa. Não tem nada de errado isso daí. Eu te falei um monte de coisa aqui, mas o que você vai fazer em relação a tráfego pago e tráfego orgânico? Então, para você que ficou aqui até esse momento do vídeo aqui, eu vou te dar aquela dica matadora que eu prometi lá no começo. Sabe para o que é? Usa os dois. Você trabalha com dropshipping, com e-commerce tradicional, você atrai as pessoas com tráfego pago, seja com anúncio nativo, anúncio seminativo, um anúncio da loja mesmo. Na hora que a pessoa veio, está lá a tua loja, entendeu? Se ela entrou em contato pelo WhatsApp, você usa o tráfego orgânico. Ela já virou uma lista tua. Use o tráfego orgânico. Se ela gerou qualquer coisa dentro do seu checkout, você tem o e-mail dela. Você usa o tráfego orgânico para potencializar isso aí. Você tem que usar sempre os dois em conjunto para você ter o melhor resultado. Não existe, por exemplo, só jogar tráfego na página de vendas e esperar ficar rico. Isso daí pode até funcionar, mas é muito pouco escalável e você está deixando literalmente muito dinheiro na mesa. Agora, se você é um produtor de conteúdo. Por exemplo, se eu quiser esse vídeo aqui que eu estou gravando aqui para você agora, eu posso fazer os mini vídeos lá no Instagram, que chama de Nuggets, entendeu? Conteúdo Nutella, como disse por aí, e sair distribuindo para toda a galera do marketing digital. Toda a galera de empreendedorismo. Eu posso fazer isso aí. Isso aí é uma distribuição de conteúdo. Eu posso usar o pago e fazer listas com esse pago para usar essas listas para trazer essas pessoas para o meu funil de vendas. E dentro do funil de vendas, de maneira orgânica, eu vou vendendo vários produtos ali se eu quiser. Eu posso fazer anúncios de primeiro contato, trazendo direto para a página de vendas. Eu posso fazer anúncios no Google Ads com o produtor. Por exemplo, no meu nome, Joe Caixeta. Se você digitar Joe Caixeta lá no Google, vai aparecer o Digital Ninjas, entendeu? Eu posso fazer porque é o meu nome, entendeu? Ou eu posso fazer para a dor. Como anunciar no Facebook Ads. Eu até tenho esse anúncio, entendeu? Como anunciar no Instagram, como anunciar no YouTube. Eu estou pela dor da pessoa, eu vou entregar algum conteúdo meu. Se eu estiver trabalhando com e-commerce, se eu tiver preços competitivos, eu posso fazer anúncio do Google Shopping, entendeu? Para competir com outras marcas. Você está vendo, você tem que usar os dois e os dois juntos que faz o boom, que faz o teu negócio realmente crescer. E outra coisa, cara. O mínimo que você tem que fazer é remarketing bem pesado em tudo que você fizer. Todo primeiro contato que você fizer tem que ter um remarketing logo em seguida. Porque o remarketing é mais barato e as vendas são muito mais baratas. Tráfego orgânico. Você pode fazer reviews, ou seja, avaliações de outro produto. Por exemplo, se o Digital Ninjas estivesse afiliado. Digital Ninjas funciona? Digital Ninjas é melhor? Não compra o Digital Ninjas? É golpe? Esse tipo de coisa. Tem um monte de vídeo assim na internet. Você pode fazer vídeo da dor, daquela dor daquele produto. E da mesma maneira anterior, você coloca o seu link de afiliado ou o link do seu produto. Mas vamos lá. Qual que é melhor? Tráfego pago ou tráfego orgânico? Na verdade, nenhum dos dois é melhor. Sabe o que é melhor? A junção dos dois. Se você tem uma empresa de e-commerce tradicional, dropshipping, você está trazendo o tráfego, você está comprando. O que a maioria dos iniciantes perdem? As pessoas entram na estrutura e depois cabum. Não é assim que funciona. Você tem que ter um puta de um remarketing forte. Você tem que ter um funil de e-mails. Você tem que ter em contato por WhatsApp. Você tem que ter um monte de coisa. Produto digital, a mesma coisa. A pessoa entrou na sua estrutura, você precisa do e-mail dela para entrar em contato. Se você é afiliado, afiliado ou árbitro, beleza, faz parte, tem gente que gosta. Mas se você está construindo lista, não deixe a sua lista morrer. Sempre entre em contato com as pessoas. Se você é produtor, mais ainda. Então a junção dos dois que é o bom. Beleza? Então aquele rolê é básico, soco no like. E deixe seu comentário aqui embaixo e me diz como estão as suas estratégias de tráfego pago e tráfego orgânico. Valeu e tamo junto.